Cara, a tua passagem pelo São Paulo, né, cara? Pô, foi sensacional. O Mineiro já ligou hoje pra te agradecer hoje, assim, hoje, agora? Quando ele me vê, ele só faz... Obrigado, né? Obrigado, obrigado, obrigado! Pô, não passe daquele, tu foi pra seleção brasileira, Inglaterra pro Chelsea, pra Alemanha, tu só faz isso. Ganha do dólar, paga um Danone pra mim, pô! Pô, o mínimo. Que passagem, hein? A passagem foi ali onde eu fui conhecido mundialmente. Foi a melhor fase da minha carreira. Você criou uma identificação com a torcida, com o clube, muito louco, né? Maior fase. Porque você é muito querido, em Goiás, no Flamengo... Eu tive a oportunidade de ir embora, né? Aí o Rogério pediu pra eu não ir. Porque o Adriano Imperador vinha pra nós jogar o Libertadores. Mas eu ganhava três salários, vamos supor. Os caras vieram com dez salários. Eu deixei de não ir ganhar dez salários no Emirado Zara pra ficar no São Paulo. O Rogério sentou comigo, tô sabendo, o Paulo Autório quer levar, de tudo quanto é jeito e tal. Aí quando o patrão pediu, aí já era, meu filho. O patrão é o Rogério. Se eu mandar ele renovar em mais um ano e aumentar e coisa... O patrão, o que você pedir, eu faço. Ele faz mesmo, faço, eu fico. Aí fiquei. Aí foi onde nós perdeu a semifinal pro Fluminense. O gol do Ocho, 40 segundos pra acabar. Porra, meu irmão. Foi lá o jogo, né? Foi no Maraca. No Maraca. 48, 48. Tiago Neves jogando muito. Do segundo... Já pra acabar, né? Tá ali o jogo. Aí o Tiago Neves ainda teve... Teve força pra inclusar uma bola daquela ali. Olha a nossa defesa. Eu, Adriano Imperador. É. Né? O chão... Nossa senhora. A bola caiu na cabeça do cara. Aí pronto. Quando acabou ali, aí vieram de novo. Só, nós vamos aumentar. Era 10 salários e 15. Eu disse, patrão. Libera aí, oi. Os danoninhos estão esperando. Agora não dá pra ficar mais, não. Por isso que hoje, pra mim, o patrão é tudo. Você teve... Você teve o Romário como um cara que te recebeu bem e tal. E te orientou e até falou, vai pro Goiás e tal. E o Rogério Ceni. Rogério. Muito importante pra mim. Porque foi um cara que pediu minha contratação, né? Por lugar do Luizão. O amoroso Luizão, Sozinha. Todos ajudaram, né? Pra mim vir. Mas foi ele que pediu. Então, é inesquecível isso, cara. E o Muricy, você dava muito trabalho pra ele? Muito. Rapaz, vocês não sabem que eu e o Souza e o Leandro Guerreiro foi mandado embora, né? Do São Paulo. Soube? Nunca soube dessa, não. Como assim, mandaram embora? Fomos mandados embora do São Paulo no jogo contra o Grêmio. Ah, vocês queriam lá em Porto Alegre, vocês queriam arrepiar. Nós perdemos lá. Quando voltamos, disse que a culpa foi de nós três. Aí veio a ordem lá de cima. Até hoje, nós não sabemos. Disse, ó, os três não fazem mais parte do grupo. E pode arrumar outro time. E nós, assim, e já tava sendo ainda a escalação pro jogo do brasileiro. Com o Grêmio, além de eliminar nós, 13 pontos na nossa frente ainda. É, em 2008, no tricampeonato. Aí quando o Rogério, aí o Leandro Guerreiro pegou a chuteira, o saco de lixo. Não tem aquele saco pretão? O Leandro tirou da lixeira chorando. Pra colocar uma... Porra, decepcionado, foi embora. O Souza. Aí, quer isso, rapaz? Eu disse, não, não tô entendendo nada. Então a culpa só de nós três que jogou foi... Culpa só de nós tratar o menino. Quando o patrão viu o Rogério Senna. Aí pegou. Disse, ô, Chico, quer isso aqui que tá acontecendo? Aí, disse, é, eu disse que os três não fazem mais parte do... Veio lá de cima, tal. O Muricy tá aí triste pra caralho, revoltado. Que não aceita isso. E depois vai conversar com quem mandou. Até hoje nós não sabemos quem mandou. Quem que era o presidente na época? O presidente na época era o Juvenal. Era o... O vice, quem que era? O Aydar, talvez. Não sei, não, era o Juvenal. Quem era o outro? Esqueci. Não era o que eu tô pensando, não, né? Aí, aí pegou. O Rogério, quando viu, aí chegou, foi lá com o Muricy, o papai Muricy. O papai Muricy falou tudo pra ele. Ó, também tô aqui triste que isso não existe. Perdeu o grupo e tal. Mas disse que não querem mais contar com ele. Tal, tal. O Rogério, você pode mandar. E o Souza já na casa dele, o Leandro Guerreiro. E eu ali comendo pra poder ir pra coisa. Aí quando eu penso, não, Rogério, deixa que eu seguro. Mas bota o nome dos três aí. Tira três e bota o nome dos três. Pra convocação pro jogo do Brasileiro. Então, vai concentrar. Já iam tudo concentrar. Aí ligaram pro Leandro Guerreiro, o Leandro não foi. Sozinha? Aí ligaram pro Sozinho, Sozinha não foi. Aí pegaram, ligaram pra mim, depois pegaram e eu não fui. Aí eu bebendo em casa, acho que o André Lima, o outro jogador adoeceu. Aí queria que eu me levar. Mandar um jatinho pra mim jogar. Aí eu disse que eu já tava bêbado também, não ia rar não. Tava cheio de danão, não ia pegar jatinho. E tá chovendo, tá chovendo. Foi, aí depois, e treze pontos o Grêmio na nossa frente. Do Campeonato Brasileiro. Aí o bicho pegou também nós, o Rogério. Todo mundo, aí disse, ó gente, o seguinte é isso. Quem não quiser ficar aqui, pode ir lá no presidente e pedir pra... Porque ninguém aqui vai renovar, ninguém tá valorizado. Nós só, o pessoal só quer quem tá aí seguindo na Libertadores. Nós tá treze pontos do líder, que era o Grêmio. O Grêmio tirou, nós ainda tá treze pontos. Então quem não quer, por favor, pede pra... Isso o Rogério Senni. Pra o Rogério desse jeito. Agora quem quer, fica comigo. Nós vamos tentar ganhar o Brasileiro pra poder... Ir pra Libertadores. Todo mundo se valorizar. É renovar contrato, os clubes querem e tal, tal. E eu pensei, né, aqui. Não pensava, né, o Grêmio tirou nós e tá com treze pontos. Como é que nós vai buscar? Como é que nós vai buscar isso? Eu aqui, né? Mas bicho, todo mundo... Se unir ali na... O Muricy fala que o Tri foi o mais difícil. Porque era difícil manter os caras motivados. Aí pegou, nós foi junto com ele e tal. Menino, aí... Três rodadas, dei antecedendo, nós foi campeão. Tchau, tchau. 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 Tchau.